O objetivo principal do curso é formar profissionais que sejam capazes de degradar, sintetizar e produzir materiais, sejam por bioconversão ou por biosíntese, a partir de moléculas ou células vivas de natureza animal, vegetal ou microbiana, visando então a obtenção de produtos ou serviços que garantam maior economia e eficácia, quer sejam atividades agrícolas, agroindustriais e ou ambientais. O curso tem uma característica multidisciplinar, então ele envolve diferentes áreas e com isso eles cursam também em diferentes disciplinas, em outros cursos da universidade. A maioria dos professores tem projetos de pesquisa, de extensão, de ensino e os acadêmicos conseguem participar desses projetos e colocar em prática o conhecimento adquirido. Além do que no final do curso eles devem realizar estágios em empresas, indústrias, institutos de pesquisa, outras universidades, que muitas vezes faz com que eles já direcionem ou se direcionem ao mercado de trabalho, então já tendo novas oportunidades. No Brasil, desde a criação da Lei Nacional de Biossegurança em 2005, que regulamentou o uso de células-troncos e de organismos geneticamente modificados, isso abriu um mercado de trabalho importante e hoje com bastante oportunidades. Então, justamente em função dessa característica de ser multidisciplinar, o curso é multiprofissionalizante e então o acadêmico formado, ele pode trabalhar em diferentes setores, como a agroindústria, na área de alimentação, na área de biomateriais, na área de bioenergia, na indústria bioquímica, em tratamentos para o meio ambiente, pecuária e principalmente na área de saúde. Além do que ele também pode atuar em órgãos de regulamentação e fiscalização do exercício profissional e, por fim, ele pode atuar na área de pesquisa ou na área de docência, em universidades, em institutos de pesquisa, sejam eles públicos ou privados.